Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se colocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que o de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não há como homem e mulher se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação onde tem que parar Não dá conta a mão Não dá conta a mão Não dá conta a mão Obrigado.